Borges Multimarcas vai trazer ofertas pra você hoje, então para tudo que você está fazendo e presta atenção. O Eliseu, que é consultor de vendas, vai falar pra gente as ofertas de hoje, Eliseu? Então, nós temos hoje um Nissan Livina, é um SL 2012, ele é 1.8, esse carro é completo, é um carro familiar, ele tem um custo-benefício muito bom, um porta-mala bom, pra levar as crianças, muito bom carro. Um carro bem família mesmo, né? Exato, e custo de manutenção praticamente zero, um carro que dificilmente vai ter manutenção. É Nissan, né gente? É Nissan. E também, temos também um March, que é um 1.6, é um SL 2015, pra 34,990. Eu adoro essa cor, sabia? Esse carro é uma cor super diferente, e é um carro japonês, né? Então, é um carro econômico, tecnologia, entendeu? De ponta. É um carro que vem com multimídia, tá? Carro completasso. E tá com baixa quilometragem. E depois também a gente tem um Peugeot, é um Alure, tá? 208. Aham. Esse carro é completíssimo, inclusive ele vem com teto panorâmico. Olha! É um carro que tem um design diferenciado, ele é super bonito esse carro. É um carro que é legal na estrada e na cidade também é compacto. É um carro econômico, é o único dono, tem 68 mil quilômetros, pra 38,990. Agora, é o seguinte, aqui na Borges Multimarcas, o negócio rola, viu? Você vai vir, eles vão avaliar o seu carro que você pode dar de entrada, faz troca com troco, financia pra você com parcelinha que cabe no bolso, as melhores taxas. Temos, a gente paga muito bem, tá? O carro que entra na troca. Valoriza. A gente valoriza o carro do cliente, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente quer vender pro cliente, quer que ele volta depois. Sim. Entendeu? E outra, os carros todos com procedência aqui, todos os carros revisados, os carros que você vai poder sair daqui, andar pra estrada e até pro Rio Grande do Sul, se quiser. Com certeza. Vai pro Paraguai de carro novo. Com certeza. Não vai não, se tá de quarentena, fica em casa. Então vamos deixar, eu vou falar o endereço pra você, são duas lojas, tá gente? Tem a loja 1, que é na Avenida Pompeia, 1025, no Piracicamirim, nós estamos na loja 2, na Avenida Rio das Pedras, 1026, o telefone é o 3374-2474 e todo atendimento tá concentrado aqui. É, isso, a gente tá com essa loja nova, né? Então a estrutura aqui é melhor, né? E a gente faz questão que os clientes venham conhecer a loja, tomar um café com a gente, tá? E sair de carro novo. Um abraço pra Fernanda, pro Tiago, então já sabe, vai trocar de carro, tá pensando num carro novo pra você? Corre aqui pra Borges Multimarcas. Borges Multimarcas.